Aniversário de 73 anos da cidade de Santa Helena de Goiás E o prefeito, o doutor João Alberto, realiza várias inaugurações Hoje nós comemoramos os 73 anos de emancipação política da nossa querida Santa Helena Uma cidade que cada vez mais tem se desenvolvido e ocupado espaços cada vez mais importantes No contexto estadual e também nacional Nós temos motivos de sobra para comemorarmos esse aniversário São inúmeras obras que nós entregaremos para a sociedade Relembrando, é claro, que as inaugurações aqui em Santa Helena na nossa administração Elas têm acontecido ao longo de todo o ano E também teremos muitas ainda neste ano Portanto, mais uma vez, nós agradecemos a todos pelo espaço, pelo apoio Agradecemos a Deus por permitir que nós estejamos à frente de uma administração tão realizadora E que tem trazido tanta coisa boa para toda a nossa população Por fim, desejamos a nossa querida Santa Helena parabéns Nós estamos aqui no dia 20 de outubro comemorando 73 anos de emancipação de Santa Helena Graças a Deus com vários motivos para comemorar Continuamos trabalhando incansavelmente e incessantemente pelo nosso município E graças a Deus hoje com várias inaugurações, com muitos motivos aí Realmente para parabenizar a nossa querida Santa Helena Eu gostaria de cumprimentar todos os munícipes de Santa Helena E aquelas pessoas também que vivem aqui em Santa Helena Por seus 73 anos de emancipação política Parabéns para Santa Helena Parabéns para todos os munícipes e para todas as pessoas que aqui virem Satisfação muito grande participar desses 73 anos de emancipação política de Santa Helena de Goiás Eu já tinha visto, sou filho dessa terra, nasci em 1955 Então eu estou justamente crescendo junto com Santa Helena Eu me cresci junto com Santa Helena e estou me envelhecendo junto com Santa Helena de Goiás Santa Helena hoje completa 73 anos de emancipação política E a cada ano que passa nós estamos vendo a nossa cidade crescer A nossa cidade melhorar no sentido da saúde, no sentido da educação, do transporte, da segurança pública Queremos nesta oportunidade parabenizar o nosso município pelos benefícios recebidos Pela prosperidade e por hoje Santa Helena ser uma cidade que tem qualidade de vida Quero aqui desejar a todos os munícipes de Santa Helena Um feliz aniversário para a nossa cidade Com essa belíssima administração que o nosso prefeito Dr. João Alberto tem realizado Os meus parabéns, que Deus nos abençoe, abençoe a nossa cidade e a cada morador de Santa Helena A Procuradoria Geral do Município, aqui apresentada pelo Daniel, pela Lília, por mim Parabeniza essa linda cidade pelo seu 73º ano de vida Nós parabenizamos Santa Helena pelos seus 73 anos de existência Onde cada ano que passa nós temos a oportunidade de ver a alegria do cidadão Com a prosperidade, com o crescimento e desenvolvimento A parte de educação, de saúde e todos os cuidados que tem tido com a nossa cidade E nós somos gratos à administração e sonhamos com uma Santa Helena cada dia melhor Essas obras maravilhosas que o Dr. João Alberto está inaugurando hoje Eu tenho só a agradecer ele Então parabéns Santa Helena, hoje é a festa do povo Feliz aniversário Santa Helena Viva Santa Helena Parabéns Santa Helena